Eu sou filho, sou a terra do meu pai, que tá morto, minha mãe tá morta, eu mesmo enterrei aqui nessa terra. Não vou me roubar, que nem roubar os que tiveram que voltar pra Itália sem nada. Faz isso! Você é o demônio, você! Tem coragem, tem. E se ele descobrisse que tu não presta, que tu é oca? As tropas do governo estão marchando pra essa região. Nós estamos em guerra. Se você pudesse fazer a escolha de novo, se pudesse viver o lado do homem que ama neste lugar, você faria. Me diz quem é você, me diz quem é você, faz! Você é meu irmão! Viu? Você é meu irmão!